Sejam todos bem-vindos, boa tarde. Mais uma aula de português. Capítulo 5, atividade suplementar. Atividade suplementar, capítulo 5, cuidando do futuro. Ali, esse cuidando do futuro, quando eles citam que todos os países que fazem parte da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, o Brasil faz parte, eles se mostram comprometidos com o desenvolvimento sustentável da humanidade até 2030. Isso previsto numa agenda pós-2015. Então, ali eles mostram qual é o papel deles, o que será feito durante esse tempo e o que vai, o que eles imaginam, que pensam e que nós acreditamos que vai melhorar, ok? Aí, o título do texto, ali ainda fala, ainda é possível mudar 2030. Ali, eles citam que são 193 estados membros da ONU e que comprometeram-se a adotar a chamada agenda pós-2015. Ali, eles citam que é considerada uma das mais ambiciosas da história da diplomacia internacional e as nações trabalharão para cumprir esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a ODS. E ali eles definem, né, nessa agenda, 17 objetivos e 169 metas para acabar com a pobreza até 2030, né? E, universalmente, a prosperidade econômica, o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Então, nós esperamos que isso seja cumprido, né, nessa agenda que é feito para melhorar ali bastante a educação também. E, ali na página 29, vocês podem ver ali o desenvolvimento sustentável, não vai acontecer se as crianças não tiverem oportunidades justas. Por que eles citam isso? Nem todas as crianças, elas têm condições de se ter uma boa escola, né, de ter tudo aquilo que eles querem e, assim, dentro daquilo que eles podem ter, né, uma boa educação. Então, ali eles colocam sendo, né, dentro dessa agenda, que vão melhorar a educação também para essas crianças conseguirem ter melhores condições. Isso até 2030, então vamos acreditar que isso vai dar certo, não é? Agora eu vou lá para respostas, as respostas, as questões, né, da página 29. E agora eu compartilho com vocês o livro da atividade suplementar do capítulo 5, ok? Atividade suplementar, capítulo 5, correto? Aqui nessa primeira questão, eles colocam, né, pode-se observar que o texto objetiva informar o público-alvo, né, o público-alvo, né, o público-leitor sobre algo, sobre alguma coisa. É, só um minutinho, deixa eu retornar aqui um pouco. E compartilhar a tela com vocês. Isso. Então, ali ó, eles colocam o texto, em vez de abordar um acontecimento específico, ele focaliza um assunto. Qual é esse assunto que eles focalizam? Então, eu vou, eu vou compartilhar com vocês ali a resposta para vocês saberem como vão escrever. Então, só um minutinho, eu vou colocar para vocês aqui, essa resposta aqui para a número 1. A adoção da agenda, porque eu estou colocando da forma como está no livro, fica mais fácil para vocês entenderem. Então, a adoção da agenda pós-2015, pelos 193 estados membros da ONU, incluindo o Brasil. Ok? Somente essas que, essa, a letra A, B, C e D, que eu vou compartilhar com vocês as respostas, ok? Porque ali é de acordo com o texto, nós temos que colocar igual, né? Então, a pergunta que eles citam ali é, em vez de abordar um acontecimento específico, ele focaliza um assunto, qual é o assunto? A adoção da agenda pós-2015, pelos 193 estados membros da ONU, incluindo o Brasil. Ok? Vocês conseguiram copiar essa resposta? Está do mesmo, está do jeito, da mesma forma que está no livro, no texto. Ok? Eu aguardo um pouquinho. A letra B, ela diz assim, qual é o objetivo da agenda pós-2015? Ela define os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que é o ODS, e as 169 metas para acabar com a pobreza até 2030, e promover universalmente a prosperidade econômica, o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Está bem no início do texto, essa resposta aqui, tá? Então, lembrando que eu estou compartilhando o gabarito, porque é igualzinho está no texto, tá? É só um minutinho, que eu vou voltar aqui. Eu vou voltar só um minutinho, que tem alguém me perguntando ali alguma coisa. A página é 29, ok? Voltando. Página 29 da atividade suplementar. Capítulo 5. Ok, gente? Copiaram a letra A e a letra B, que são iguaizinhas, da mesma forma que está no início do texto. Ou, se vocês preferirem, nós comentamos e depois eu faço esse gabarito para vocês. Não? Tá bom, então. Eu espero. Gabriel Garcia. Tem luz aí, Gabriel Garcia? Acende a luz. Ok, gente. Posso continuar ali? Certo? Então, ali nesse texto, ele está falando que o objetivo dessa Agenda 2015, pós-2015, né? Objetivos de desenvolvimento sustentável. Ela define esses 17 objetivos, né? E as 169 metas para acabar com a pobreza até 2030. Isso quer dizer que faltam 10 anos, não é? E dentro desse tempo, promover universalmente a prosperidade econômica, o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Ok? Ok, meninos e meninas? Podemos continuar ali? Agora a letra C. Amanda, ainda não. Os demais ali. Ok, para os demais. Certo, gente. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui apenas as... Essas quatro respostas. A letra C, que ela é bastante extensa, essa resposta, se vocês observarem ali no livro, ela tem muitas linhas ali para vocês copiarem essa resposta. Que também é igualzinho que está no texto, tá? É só copiar uma parte do texto ali para responder a essa pergunta. O que representam os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é o DS, e dentro da agenda pós-2015 e em que eles se baseiam? Então, ali, o que representam esses objetos de desenvolvimento dentro da agenda pós-2015? E baseiam-se em que? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, o DS, representam um plano de ação global para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030. E eles estão baseados nos compromissos para a criança e os adolescentes nas áreas de pobreza, nutrição, saúde, educação, água e saneamento e igualdade de gênero contidos nos precursores dos ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênios. Eu sei que isso daqui agora já é bastante coisa para vocês copiarem, mas está tudo dentro ali do início do texto, tá? Essa resposta está igualzinha, está no início do texto lá. Também aguarda um pouquinho. Ou se vocês estiverem com um aparelho de celular e puderem fotografar também, fiquem à vontade, tá? Vou tirar a foto dessa resposta aqui. Se quiserem, eu permito hoje. Mas eu sei que vocês estão copiando. Enquanto os colegas terminam, então... E os demais quiserem estar copiando também. Tem alguns alunos que eu não sei se estão copiando. Não sei se estão fazendo. Só me deem um ok, um joinha, para eu ver se vocês estão fazendo. Tem alguns que eu estou vendo. E tem outros... Ah, ok. Sim. Eu vou ter que fechar um... Só um minutinho aqui. Vocês olhem, eu vou fechar um momento e já retorno. Compartilhar novamente. Isso. Correto. Certo, gente? É porque se eu fosse editá-las da mesma forma que está ali no texto, eu sei que demoraria um tempo mais. E... Quando vocês terminarem aqui a letra C, vocês me deem um ok para nós podermos continuar, tá, gente? Se não, eu não vejo. Me deem um ok aqui, que eu não estou vendo o bate-papo agora. Eu não vou fechar a tela para olhar o bate-papo. Estão terminando? Sim. Tem gente que consegue copiar no escuro. Vamos lá, gente. Rápido. A hora passa. E vamos lá. E um e dois. Estão terminando? E... Estão terminando? Os que eu não consigo ver estão terminando ali? E... Estão fazendo? Isso. Muito bem. Podemos passar para a letra D? Vocês não querem que eu envie para vocês isso daí? Não? Tá bom, então. Mais um pouquinho só. Ok, gente. Ok. Teve um ali que terminou. Então, vamos rapidinho. Um... E um... E vamos contar até três novamente? Para terminarem. Um... Dois... E... Está acabando o tempo! Então, vamos lá, Amanda, Jamile, o Arthur. Os demais ali eu não consigo ver se estão fazendo. O Gabriel, o Daniel, o Eros. O Eric e o Davi. Eu acho que eu vou ter que contar um... Até três novamente? Vamos lá, coleguinhas! É só até a letra C, tá, gente? Só até aqui. Certo? A letra A, B e C. Estão terminando agora? Prontinho. 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 Eu acho que nós devíamos ter um fundo musical aqui, né? Para a gente ficar ouvindo uma... Enquanto vocês copiam, nós ficamos ouvindo uma música, alguma coisa, para ajudar a passar mais tempo. Eu acho que estão terminando agora. Prontinho. 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 Jamile, está terminando. Eu vou passar para vocês isso dali, tá, gente? Jamile, está ouvindo agora? Só um pouquinho Tá bom João Gabriel Terminei Tá bom Arthur, terminou Arthur? Não E o colega ali, que é o Batman João Gabriel João Gabriel, não, o Gabriel Sim Terminou? Muito bem Deixa eu ver aqui Daniel Terminei Então, minha glória E ali, deixa eu ver O Eros E o outro, o Gabriel Que não está com a câmera ligada Você terminou? Sim, terminei Terminou? Ótimo Agora o outro aqui Eu não sei se é o nome que está aparecendo pra mim, tá? É o Johnny Ok, gente Pronto A aula já vai pro final Então, enquanto vocês copiam Eu vou explicando ali A número 4 Ali está pedindo Pra conversar com o colega Sobre os 17 ODS E explicar abaixo quais são eles Então, ali vocês observem aqui Que o primeiro é erradicar a pobreza Erradicar a fome Saúde de qualidade Educação de qualidade Isso daqui, gente São os 17 objetivos Desenvolvimento sustentável Igualdade de gênero Água potável e saneamento Energias renováveis e acessíveis Trabalho digno e crescimento econômico Indústria, inovação e infraestruturas Reduzir as desigualdades Cidades e comunidades sustentáveis Produção e consumo sustentáveis Ação contra a mudança global do clima Proteger a vida marinha Proteger a vida terrestre Paz, justiça e instituições eficazes Parcerias para a implementação dos objetivos Ok? Então, esses daqui são os 17 ODSs Os Objetivos de Desenvolvimento sustentáveis Para esse tempo em que eles colocaram A agenda pós-2015 Que vai até 2030 E esse tempo ali Pretende-se melhorar ou acabar com isso aqui Eu acredito que acabar 100% é difícil Mas... Muito bem, Jamila, estou vendo Mas, assim, podemos estar reduzindo isso daqui Não é? Nós moramos num país rico As pessoas falam que não Mas sabemos que temos muitas riquezas Naturais, principalmente E podemos estar melhorando Bastante isso daqui Não sabemos se 100% Depende também de cada um de nós Não vamos depender apenas das pessoas que estão acima A frente disso aqui Mas sabemos que depende de cada um de nós Se nós ajudarmos principalmente com a natureza aqui Cuidando da natureza O lixo que a gente acumula E tratando as pessoas por igual Não havendo essas desigualdades E todos nós temos o direito Todas as crianças têm o direito A uma educação de qualidade Uma saúde de qualidade A gente percebe que precisa melhorar bastante E a gente, né? Nós temos que acreditar que vai melhorar Não é? Ok, gente? Certo? Agora, a número 3 Então eu vou tirar essa tela Vou passar para o livro agora, tá? Vou passar para o livro Não precisam copiar essa daqui A letra D Que isso daqui eu vou passar para vocês É esse que você está copiando Amanda, a letra D Ou a letra C ainda? Professora, eu estou na última C Ah, então tá Então eu espero Só um minuto em quando Eu vou terminando ali, tá? Então ali A questão de número 3 Para quem já terminou ali A nova agenda Tem o potencial de definir O desenvolvimento global Em um caminho mais equitativo Então ali, potencial O uso da expressão em destaque Tem a finalidade de Determinar a necessidade de desenvolvimento Garantir que o desenvolvimento ocorrerá Sustentar a importância de que o desenvolvimento ocorra de modo justo Ou ressaltar que a nova agenda pode contribuir para um desenvolvimento mais justo Então se você observar ali, a nova agenda tem o potencial de definir o desenvolvimento Então a resposta melhor a esse Explicando, né? Esse termo que está em destaque A finalidade dele é de ressaltar que a nova agenda Ressaltar que a nova agenda pode contribuir para um desenvolvimento mais justo Então ali, a número 3 A resposta seria a letra D Correto, gente? Agora, então, eu vou voltar a tela Ok? Isso Só um minutinho Que eu quero ver aqui um Ah, ok Muito bem É... Já vou voltar Isso Desculpa Aqui Então a próxima pergunta Então aqui, respondendo a número 3 É a letra D Ok? Ah, eu acho que eu não respondi a A 2, né gente? Os ODSs compreendem 17 objetivos e 169 metas Nem todos fazem referência às crianças e aos adolescentes Mas todos são relevantes para a vida deles Estabeleçam de forma geral a relação que existe entre esses objetivos e o futuro das crianças Então ali, os objetivos é apresentar como foco, né? Apresentam como foco promover universalmente a prosperidade econômica, o desenvolvimento social e a proteção ambiental da terra De forma a garantir a sobrevivência da humanidade Então ali são esses os objetivos, né? E o futuro, a referência aos futuros das crianças A número 5 Que agora, depois eu passo para vocês as respostas certinhas Deixo apenas eu explicar, tá? A número 5 ali, se nós observarmos Temos os ícones a seguir Foram elaborados com base no cartaz oficial Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2015 da ONU Com base no primeiro exemplo, perceba como alguns verbos podem se transformar em substantivos Erradicar a pobreza Então fica erradicação da pobreza Aqui erradicar é verbo E aqui erradicação é um substantivo Então ali temos, renomeie os objetivos 10 e 14, utilizando o mesmo recurso Ali na número 10, reduzir as desigualdades Então ali seria, redução das desigualdades Então vocês vão colocar aqui, redução das desigualdades Ok? E na 14 Aparece ali Só um minutinho Proteger a vida marinha Então fica proteção A vida marinha Proteção da vida marinha Desculpa Então aqui nesse primeiro Então aqui nesse primeiro Na 10 É reduzir as desigualdades Então fica redução das desigualdades Redução das desigualdades E na 14 Proteger a vida marinha Proteção da vida marinha Ok gente? Conseguiram colocar? Sim É Eu vou voltar aqui agora E Isso A aula já está bem no final Faltam poucos minutos Apenas com dois minutos E não vai dar tempo de nós continuarmos a correção Ali da Pra terminarmos esse capítulo Tá? Mas Vou deixar um momento agora Pra vocês perguntarem alguma coisa Eu sei que Deixei, acabei deixando vocês copiarem a resposta E atrasar um pouquinho, não é? Tchau Tchau Tchau